Nesta manhã a homenagem é muito especial Eu vou falar de uma mulher de Deus e eu queria que você Junto comigo a honrar-se e a homenagear-se também Diga pra quem está do seu lado Tem uma mulher de Deus tão especial entre nós Ela é filha dos pastores Jaime Cacheta E Coraci Cacheta Nasceu na Fazenda Boa Vista, município de Horizona, Goiás No dia 3 de abril de 64 Pastora, compositora e ministra de louvor É uma das intérpretes da música cristã mais conhecidas no Brasil A razão desse reconhecimento não se deve apenas a sua linda voz Mas a unção que marca o cumprimento do seu ministério Alguém já sabe quem é? Vamos receber com uma salva de palmas Alda Célia Inserida na música em Goiânia quando ainda era criança Foi descoberta por um casal de missionários norte-americanos Que a ensinou teclado e teoria musical Já que mesmo pequena estava envolvida no louvor Ainda adolescente, dirigiu corais e começou a compor Aos 23 anos, na comunidade cristã de Goiânia Se tornou a primeira ministra de louvor do Brasil Mulher E ajudou a fundar o ministério Coinonia A qual deixou de fazer parte Devido a transferência do grupo para outra cidade Brasília Nesse tempo também começou a desenvolver O seu ministério solo Além de ministra de louvor É compositora de canções Que tem falado profundamente ao povo de Deus Como O meu Deus é o Deus do impossível Quem conhece? Os 10 CDs produzidos ao longo de sua carreira Os 10 CDs produzidos ao longo de sua carreira Têm sido instrumentos de Deus para promover curas, milagres, restauração De muitas vidas e famílias Cura e restauração que ela mesma experimentou em sua caminhada com Jesus Milhares de CDs que registraram sua voz e unção Alcançaram cada lar Representando com uma porção nova do pai Marcando transformações distintas em sua própria vida Esposa do pastor Robert Cavagnaro Ela experimentou o milagre de ser mãe De Giovanna Lissa e Nicolas Robert Contrariando diagnósticos humanos Para a glória do Senhor Além da cura física Experimentou a cura emocional realizada pelo médico dos médicos Após um período de depressão Que Alda não imaginava possível ser experimentado por uma mulher cristã Mas como nada foge ao propósito absoluto de Deus Tudo isso lhe serviu para que o caráter de Cristo Fosse ainda mais forjado e latente em sua vida E revelado em seu ministério As composições de Alda Célia tratam de músicas que revelam uma íntima comunhão com Deus A cada canção profética e espontânea A sua marca mais forte Caracteriza uma vida que vive para adorar Sua simplicidade e a constante busca por mais de Deus Fazem de Alda uma agente do Senhor Nesta geração Para resgatar valores do reino Por meio do canto Seu objetivo de passar a mensagem do Evangelho puro Simples É cumprido No dia 29 de março deste ano Comemorou 15 anos 15 anos não 26 anos de ministério Com muita gratidão a Deus Na gravação do DVD Escolhi Adorar Que contou com participações Como a minha Azaf Borba Ludmila Ferber Bené Gomes Como em todos os seus trabalhos Esse certamente será mais um instrumento de Deus Para a Alda adoração não é levar somente O som de louvor ao trono de Deus Mas também reproduzir na terra O ambiente que existe no céu Cumprindo sua missão de ser uma voz profética Para que as pessoas possam conhecer de perto E experimentar a glória e o amor do Senhor Fizemos uma pesquisa boa né Palmas para a Alda O Senhor é uma glória Esperamos ter expressado um pouco O que esta mulher de Deus representa E nós temos algumas homenagens para você Cadê o presente? Mais ainda? Ai obrigada Você é referência Alda Para todos nós Muito obrigada por ser quem você é Amém Vamos cantar uma música da Alda Vamos ficar de pé? São tantas, são tantas Aleluia Obrigada Ana Eu vim aqui pra te honrar Mãe eu quero contemplar Que oração é essa que você escreveu? Tua glória e majestade Quero te adorar Pai eu quero te adorar Em espírito, em verdade Não apenas no atrio Ou no santo lugar Eu quero te entronizar Entre os querubis Pegue as suas mãos e peça Oh, leva-me à sala do trono Pelo novo e vivo caminho Pelo sangue de Jesus O eterno sumo sacerdote Oh, leva-me à sala do trono Pra te adorar Senhor Leva-me Leva-me à sala do trono Pra te adorar Senhor Pra te adorar Senhor Pra te adorar Adorar Senhor Adorar Senhor Quero te adorar Quero te adorar Essas e outras canções Nós somos tão agradecidas Eu queria pedir a pastora Zenete Pra vir fazer essa oração Enquanto a Alda recebe nossos lembrancinhos Palmas, pessoal Palmas, pessoal Palmas, pessoal Essas flores são uma homenagem da São Livre E eu quero agradecer aqui Porque o Senhor tem usado pessoas inesperadas, né? Pessoas muitas vezes não cristãs Pra estarem levando o Evangelho Através das nossas vidas Nós somos agradecidos pela São Livre Vamos orar a palavra Estenda as suas mãos aqui à frente Nós te adoramos pelo milagre da vida Quando ouvimos a história, Senhor De uma mulher que o Senhor sonhou Antes mesmo de ser formada no ventre da sua mãe O Senhor já tinha os seus planos E hoje, Senhor, o mundo Recebe a benção através da Alda Célia Nós queremos nesta manhã, Pai Te render graças Te exaltar Ó Deus, e que seja marcado Novo tempo na vida da Tua filha Que seja recomeço Recomeço De tudo aquilo que ainda está em segredo Que é mistério para ela Diante do Teu altar Que o Senhor venha revelar E que a unção dobrada Venha sobre a Sua vida Sobre a Sua casa Sobre os Seus filhos Sobre os Seus filhos espirituais Dá ela mais ousadia Mais autoridade Mais graça Mais força Que ela possa baixar Sobre o Brasil Sobre o mundo Ó Deus, trazendo do trono do Senhor Comida fresca Água saudável Que vem do trono Para lavar os corações E para alimentar aqueles que precisam Ó Deus, de comida Que precisam ser restaurados Senhor, nós Te louvamos por esta vida Ó como igreja aqui representada Nós devolvemos ao Senhor Toda honra Toda glória Todo louvor Porque o Senhor nos deu Uma joia tão preciosa Que tem feito diferença Em cada geração E que ela possa continuar Senhor Cheia da Tua graça Cheia da Tua unção Cheia do Teu poder E que o vinho novo Venha transbordar Sobre esta vida Sobre a Sua família E sobre todos aqueles Que têm recebido A bênção através dela Em nome de Jesus Obrigada Senhor Aleluia 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 Depois de tanta emoção Mas é bom tu presa, não é? É bom Eu acho que o que Deus está fazendo na minha vida É algo profético Eu acredito que nós vivemos profeticamente Nós como adoradores E nós somos aqueles que Nós abrimos portas O louvor é a porta Isaías 66 Diz isso As suas portas são louvor Essas portas precisam ser fortes O suficiente Para que o inimigo não passe por elas Nenhum espírito de timidez De vergonha Que foram os sentimentos Que eu tive que lutar a minha vida toda Que era uma carga familiar Muito forte E Deus me mostrou que Vergonha não é apenas um sentimento Mas é um Deus E o nome dele é Baal Jeremias 3, 24 Diz que as nossas colheitas Aquilo que os nossos antepassados Plantaram, nós não colhemos Por causa de Baal O Deus da vergonha E essa vergonha Sempre me perseguiu E a questão de me sentir indigna Incapaz, pequena Sempre me perseguiu A mim, aos meus filhos A minha família também Mas o Senhor me levantou Como voz profética Como Elias foi levantado Para derrotar Os profetas de Baal E restaurar a verdadeira adoração Eu estou aqui nesta manhã Para declarar Que nós somos Essa voz profética Dos últimos dias Que vai trazer um grande Avivamento Sobre as famílias E os verdadeiros adoradores Formam um grande exército Não apenas no Brasil Mas nas nações Nós vamos em nome do Senhor Marchar E abrir portas sobrenaturais Para que a nova geração Seja uma verdadeira geração De adoradores Não adoradores De si mesmos Não adoradores Do ouro e da prata Mas aqueles que se curva E se próximos Somente diante do rei Dos reis E Senhor Dos senhores E eu quis estar aqui Nesta manhã Eu me lembrei De uma frase do Azaf Que diz Eu quero estar Entre aqueles Que te amam Entre aqueles Que proclamam Seu governo Entre as nações E a minha intenção Em estar aqui Nesse hoje Ontem e hoje Foi para te dar Esse apoio Para te dizer Que eu estou contigo E que eu fiquei Muito honrada Com a tua participação Com o seu carinho Com o seu amor E eu te amo muito Amo o ministério Que Deus tem colocado Nas tuas mãos E Deus me mostrou Que muitas vidas Muitos ministros Grandes De outras nações Virão a ti Para que aprendam Como colocar um país Aos pés do Senhor Louvado seja o nome do Senhor E eu quero te dar uma coisa O selo do rei Acho que eu ia cair daqui Eu falei Senhor Se for para a mesa Ela não vai estar de anel Você sempre está de anel Né E combinou com a minha E combinou com a sua Adeste do rei hoje Isso Você é filha amada Ungida do pai Né pastora I love you so much Me too Aplausos